MÚSICA Jesus sobre uma almofada Dormia na polpa do barco Pensava os discípulos que ele estaria cansado E inquietos demais reclamavam O Mestre esqueceu-se de nós Jesus Quando faz um convite a alguém Ele guarda, ele cuida É o socorro presente na dor O escudo na luta E o barco que ele conduz Não há quem possa afundar Se tu for a um dos teus convidados Pra outra margem chegar No entanto, em meio ao percurso Seu barco a deriva ficar E o mal de repente se zanga E o medo quer te afligir O inimigo com força enfurece Querendo o seu barco emergir Mas se Jesus está no barco Deixa o vento soprar A violenta tempestade não vai te intimidar Se estás sendo ameaçado Perseguido ou humilhado O Mestre não vai te abandonar Mas se Jesus está no barco Pode a onda subir A fúria deste temporal não vai te afligir Ele é o Senhor do tempo E quando diz a quieta vento O vento tem que lhe ouvir É Jesus no comando E o teu barco sustentando É Jesus no comando E o mar se acalmando É Jesus no comando E o M controlando Pra do perigo te livrar É Jesus no comando E sua família vai salvar É Jesus no comando E essa luta vai passar Quando Jesus comanda O seu barco até balança Mas do outro lado vai chegar Se tu for a um dos teus convidados Pra outra margem chegar No entanto em meio ao percurso Seu barco a deriva ficar E o mar de repente se zanga E o medo quer te afligir O inimigo com força enfurece Querendo o seu barco imergir Mas se Jesus está no barco Deixa o vento soprar A violenta tempestade Não vai te intimidar Se estás sendo ameaçado Perseguido ou humilhado O mestre não vai te abandonar Mas se Jesus está no barco Pode a onda subir A fúria deste temporal Não vai te afligir Ele é o Senhor do tempo E quando diz a quieta vento O vento tem que lhe ouvir É Jesus no comando E o teu barco sustentando É Jesus no comando E o mar se acalmando É Jesus no comando E o leme controlando Pra do perigo te livrar É Jesus no comando É Jesus no comando E essa luta vai passar Quando Jesus comanda O seu barco até balança Mas do outro lado vai chegar É Jesus no comando É Jesus no comando E o mar se acalmando É Jesus no comando Pra do perigo te livrar É Jesus no comando E o mar se acalmando É Jesus no comando E essa luta vai passar Quando Jesus comanda O seu barco até balança Mas do outro lado vai chegar Do outro lado vai chegar Legta-se Legta-se Legta-se